Salmo 47 Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Versículo 8 A monarquia e os governos terrestres foram estabelecidos no mundo pela necessidade humana em ter uma referência superior. Muitos povos e nações desde então têm experimentado os benefícios de líderes sábios e os terríveis resultados da insensatez de governos opressores. Ao contrário do que muitos pensam, o chamado do Senhor a Abraão não era condicionado a um só povo ou nação. As palavras de Deus ao patriarca deixam isso evidente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3 O objetivo do Senhor em estabelecer um povo separado na terra era o de torná-lo seu atalaia mundial. Israel, sob o governo do rei de toda a terra, deveria brilhar com a luz na escuridão. Deus lhe submeterá as nações da terra, a fim de que com o som de trombeta a glória de Jacó iluminasse a todos com o amor infindável do grande rei de toda a terra. Mas o tempo passou e as gerações seguintes, não instruídas a submeter-se ao governo divino, rejeitaram o Senhor e perderam o foco original do chamado da nação. Todavia, Deus sempre tem um povo para chamar de seu, e por intermédio de Jesus Cristo, o príncipe da paz, todo aquele que nele crê, João capítulo 3, versículo 16, faz parte do povo do Deus de Abraão. Nós e nossos filhos fazemos parte do povo escolhido para encher de fruto o mundo, Isaías capítulo 27, versículo 6, para proclamar a todos os povos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serodia que rega a terra. É nosso dever cristão respeitar as autoridades terrenas e orar por elas. O Senhor não nos chamou à rebelião contra os governos da terra, mas a vivermos aqui, como cidadãos da pátria celestial, confiando que Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, e tem tudo sob controle. Portanto, salmodeai ao nosso Rei, cantai louvores, pois ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Que pela fé, perseveremos em celebrar a Deus com vozes de júbilo aqui na terra, até que façamos parte do júbilo do céu, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Vigiemos e oremos. Bom dia, cidadãos do Reino Celeste. Rosana Garcia Barros